Onde todo mundo já deu like, eu espero que sim. Se você diz que deu like e não deu, eu vou mandar o seu nome para o gabinete do Alexandre de Moraes, porque é fake news, é fake news. E você vai se encontrar de frente com a ira de Xerxes. Então, não fique aqui, só pode ficar aqui quem der o like. O ingresso para este circo é o seu like, é a sua curtida, é a sua joinha. A gente vai ter professor para isso? A pergunta é justamente porque muitos que estão aí agora chegando às salas de aula são dessa geração Lula, dessa geração Paulo Freire, enfim. A gente vai ter professor para isso? Então, por isso a disciplina. Você fez uma pergunta muito importante, porque eu sou conservador nos costumes. E ser conservador não significa que eu não tenha a minha cabeça aberta para o mundo moderno. Eu, se tiver um filho, por exemplo, como você, que é homossexual, declarado para o avinato, eu vou ser extremamente orgulhoso. Eu não vou perder uma noite de sono. Sabe por quê? Porque os meus princípios e valores vão estar no DNA do meu filho. Então, nada tem a ver com essa questão de direcionamento sexual. O que nós temos que ter, por exemplo, na escola do meu filho, existem professores ali que têm uma cabeça progressista. Não tenha dúvida. Você tem o direito de pensar mais à direita ou pensar mais à esquerda. O que você não pode é colocar o seu ponto de vista dentro de uma escola, tentando direcionar a forma como a sua família ou seu filho pensa. Você tem o direito de ser o que você é. Não há problema nenhum. E quando você tem ali dentro um militar acompanhando, tenha certeza que isso não vai mais acontecer. Ou seja, eduquem matemática, português, história, geografia, pensamento lógico, competições onde você pode estar desenvolvendo o seu raciocínio, onde você pode estar trazendo cultura para dentro da sua família. É o que a gente espera. Por que eles não querem isso? Porque eles querem continuar mantendo os jovens como uma massa de manobra da esquerda, que é o que eles fazem. E, infelizmente, estão destruindo o Brasil com isso. Então, por isso, eu fico muito orgulhoso da coragem do nosso governador Tarcísio de Freitas e de outros governadores de estarem dando a cara para bater por isso. Quem não quer uma escola segura? Quem não quer uma escola com disciplina? Você espera um filho disciplinado em casa ou não? Você quer que aquele teu filho, o seu filho vá para um restaurante e fique se jogando no chão? Embaixo da mesa, pulando, quebrando tudo? Ou você espera que ele tenha educação? Quando você educa dentro da sua casa e você está o tempo todo do lado, você coloca limites. Tem hora para dormir, tem hora para comer, tem hora para brincar, tem hora para jogar videogame, tem hora para estudar. Agora, dentro de uma escola onde você não tem a preocupação com a disciplina, se faz de tudo. Se usar droga dentro da escola. Veja o que está acontecendo, Pavinato, dentro das nossas universidades federais. Mas quem de vocês em casa teve já a oportunidade de visitar um DA de uma universidade federal? Dá vergonha! Eles estão fumando maconha o dia inteiro. Eles não querem nem permitir dentro do campo da escola, como no caso da USP, a polícia militar. Por quê? Porque eles querem estar fumando maconha lá fora. Querem estar fazendo coisas que não cabem dentro de uma sociedade, de uma sociedade saudável. É mais ou menos isso. Complicado. Tudo uns nóia. E aí, eu lembro da época que eu estava na faculdade de Direito, o povo falava assim, não pode polícia, aqui é um território livre. Eu falei, é livre do quê? De vergonha. Era território livre da vergonha. Aí, esses dias lá, o que você mandou lá, o povo não binário, lá do Largo São Francisco, lá no Largo São Francisco, teve uma faculdade de Direito um dia ali, né? Aí, o povo lá, assim, nós vamos derrubar o Tarcísio. Por que não vai estudar esse bão de vagabundo? Eu quero saber, por que não vai estudar esse bão de vagabundo? Estão estudando com o meu dinheiro. Estão estudando com o dinheiro de todo mundo. Estão tirando a vaga de alguém querer estudar. Mas não estão estudando. Isso é corrupção. Você está usando dinheiro público para ficar fazendo chacrinha com o dinheiro dos outros. Isso é errado. Isso é corrupção. Olha, a nossa Universidade de Direito, ela recebeu na última sexta-feira um evento que foi a posse do Procurador-Geral do Ministério Público. Estava presente o governador Tassil de Freitas, outras autoridades. Vocês não têm ideia do que aconteceu lá com aqueles jovens da Universidade. Eles estavam lá fora causando uma confusão inimaginável e pedindo, inclusive, aos gritos, o fim da polícia militar. Olha só a cabeça dessa turma, gente. Cabeça de bandido. Como vive? Cabeça de bandido, é verdade. Não que estejam, mas estão sendo direcionados a acreditarem que a polícia militar faz mal à sociedade. Você imagina uma sociedade sem uma polícia militar? Ostensiva? O que seria? Isso aqui ia virar o quê? A terra do Batman? Gotham City? Que não tem lei? E com polícia já está assim, imagina sim. Complicado, Pavinato. Imagina sim. E que horas foi a porta? Foi às 18 horas. E o que esses vagabundos não estavam dentro da sala de aula? Essa que é a minha pergunta. Não estavam, não estavam. Estavam lá. Esse bando de vagabundos. Pedindo a prisão do governador Tarcísio. A prisão? Não do governador, a prisão! Olha que legal! A prisão com gritos de guerra. E aí entrava um lá e gritava, mas preparado. Não é que eles vão lá simplesmente estudantes para se manifestar. Eles têm um preparo. Eles têm uma liderança. Eles têm uma organização. Eles têm um financiamento de alguém. É o que eu estou te dizendo. Estão deputados e senadores que devem utilizar recurso que a gente não sabe de onde vem para poder estar financiando tudo isso. E criando o quê? Uma legião de militância política contra a direita. Contra princípios e valores. Contra a família. E, ao mesmo tempo, eles esbanjam quando estão no poder demonstrando que o progressismo vale para os outros. Mas eles vivem num país que é capitalista. Porque eles aproveitam de tudo para poderem terem as melhores coisas, os melhores hotéis, as melhores práticas, as melhores vidas, tomarem os vinhos caros e a população nessa pobreza. É muito triste. Agora a minha pergunta. Como nós vamos mudar isso? Só a educação. Só a educação. Só a educação. Genuinamente, assim, só a educação. E por isso a coragem do nosso governador. Eles não vão permitir que a gente trabalhe para uma educação verdadeira, uma educação concreta, uma educação que dê oportunidade da pessoa poder seguir a sua vida, trabalhar, produzir riqueza, criar família, que é o que a gente espera. Mas agora, Tomé, os professores vão continuar sendo da POSP. Aí vai o professor lá, ele... Chega o professor de biologia lá. Aí ele fala assim, não são só dois sexos que existem na natureza. Aí começa aquilo lá. O que pode acontecer? Se ele quiser insistir, por exemplo, na ideologia de gênero dentro da sala de aula. Ou se ele quiser chegar... Continuar indo na sala. O professor de história chegou lá. A presidenta... Porque nem a língua portuguesa se respeita. A presidenta Dilma sofreu um golpe. Aí ele vai insistir nessa tese. Aí, o que vai acontecer com ele? Nada? Não é o que vai acontecer. Eu, como deputado estadual, estou apresentando um projeto de lei que proíbe militância política dentro das escolas. Eu espero que esse projeto caminhe, que ele seja votado. O professor... Mas isso já não foi tentado aqui no município de São Paulo com escola sem partido, que perdeu o rumo? Já. Já foi tentado, sim, com escola sem partido, porque, como eu digo, a militância da esquerda é muito pesada. E eles jogam muito baixo. Você fala de militância de esquerda ou o que que vem na sua cabeça? Um balão escrito APOES. É isso aí. É isso aí. Agora, enquanto nós tivermos essa militância dentro das escolas, no nível que existe, e quando nós deixarmos de poder, como eu estou aqui, como você está aqui, falando as verdades para a população e orientando a população, a gente não vai conseguir mudar o rumo da educação no Brasil. Por quê? As pessoas se calam. As pessoas não têm mais a coragem de colocar um posicionamento. As pessoas não têm mais a liberdade de expressão de poderem dizerem o que querem no Brasil. Está todo mundo assustado, Pavinato. Está todo mundo assustado. E eles se ocupam dessas pautas de uma maneira que é muito complexa, porque o que que eu vejo? Os deputados de esquerda, que estão lá para representar a população, eles pegam sempre aquela entrelinha de alguma coisa para dizer que está tendo um preconceito, que a mulher não tem direito de falar, que você está sendo homofóbico. Então, o tempo todo, as pessoas se calam e começam a se retrair em relação a reagir a tudo isso. Nós não podemos permitir essa questão de ideologia de gênero dentro da escola, sexualização da infância, indo lá fazer showzinho transexual, fazendo movimentos sexuais para uma criança que nem sabe ainda o que que é a sexualidade. Isso não pode mais ser permitido no Brasil. Nós temos que começar a processar essas pessoas, expor essas pessoas. Só que as famílias, muitas vezes, acabam se calando, ficando com medo de algum tipo de retaliação. Então, essa é a verdade que nós estamos vivendo no Brasil, infelizmente, uma semi-ditadura. Vou colocar semi-ditadura para não dizer uma ditadura.